No capítulo desta quinta-feira na novela Carinha de Anjo, doutor André revela que o cérebro de Dulce Maria inchou com a pancada e que as 72 horas seguintes serão decisivas para evitar uma cirurgia. A Madre Superior revela que pelos acontecimentos recentes precisou cancelar as atividades. Bárbara e Frida se sentem responsáveis pelo que aconteceu com Dulce Maria. Frida diz que a Carinha de Anjo saiu correndo sozinha e por isso não são culpadas pelo ocorrido. Padre Gabriel toma o celular de Nicole para tentar tranquilizar Gustavo a respeito do acidente de Dulce. De volta ao colégio, Cecília tenta acalmar as meninas e diz que Dulce Maria está sendo muito bem cuidada. Gustavo volta imediatamente para Doce Horizonte. Fabiana consola Cecília. Gustavo chega ao hospital preocupado com a saúde da filha. Dulce Maria fica mais calma ao saber que seu pai está no hospital. Juju grava um novo vídeo para seu vlog com Zeca e seu amigo Vini, onde cada um canta a música do outro. Madre Superior conversa com Bárbara e Frida sobre o ocorrido com Dulce Maria e diz para que elas pensem bem da próxima vez. Frida diz para Bárbara que dessa vez elas exageraram. Nicole vai ao hospital e não gosta de ver Verônica. Nicole aproveita para dizer para Gustavo que foi ela quem resgatou Dulce e que sabe quem foi a responsável pelo acidente. Mas Gustavo encerra o assunto e diz que cuidar de Dulce é a prioridade. A coluna de Rosana trava mais uma vez e Juju decide ficar com a mãe em casa. A Madre Superiora conta para a irmã Cecília que o doutor André ligou para dizer que Dulce Maria está melhor. A noviça comemora e com a autorização da Madre vai até o hospital para visitar a carinha de anjo. Peixoto e Ribeiro falam sobre o jantar de Rosana. Tom conversa com as meninas sobre a peça Cinderela. Frida e Bárbara querem o papel principal. Nicole também volta novamente para ver Dulce Maria no hospital.